Os futuros craques chegaram no Ultimate Team, essas cartinhas maravilhosas, e tem até icon futuro craque, inclusive o Ronaldinho Gaúcho é um deles. Bom amigos, olhando aqui o time 1, temos cartas interessantes e notem né, vários deles com dois playstyle plus, assim como o Stott, e assim como as cartinhas também da Champions que saíram semana passada. Aqui não tem nenhum brasileiro, até pensei que o Savinho do Girona iria vir nesse time 1, mas provavelmente ele vai vir no time 2 e talvez até no time 3, se tiver time 3. Mas, fiquei triste que não apareceu nenhum brasileiro aqui de primeira no time 1 dos futuros craques. Temos aqui a James, excelente, 91 de classificação geral, o Garnasco que tá jogando muita bola, 90 de ponta esquerda, até o Doku ali também do City. Temos bons jogadores, e é claro, queremos caçar. Vamos conseguir? Depende dela, da famosa Dona EA Sports. Vamos ver o que a gente consegue então, começamos bem com o Team Henry, 93 de ataque né, ponta esquerda. Bom, nenhum futuro craque de início né, tudo bem né, a gente começa meio tímido aqui, Dona EA vai soltando o pezinho devagarinho, vai liberando as cartas devagarinho, ela não dá tudo de uma vez só, então a gente tem que ir caçando devagar mesmo. Já ézinho, mas assim, o trio tá legal hein, a gente dá pra ver que os Saikons continuam fortes no draft. Uh! Dois! E olha que da hora que ficou essa cartinha hein mano, rapaz do céu. Temos o Seedorf e temos o Gerrard. Ó, o Seedorf só tem um playstyle plus, o que me deixou triste. Eu queria que ele tivesse dois pô, ele tem o pombo sem asas né, que é o power shot, o chute forte melhorado. E é uma cartinha muito doida velho, ele tem 4 barra 4 e dedicação alta na defesa e no ataque. Joga de meio campo central, volante meio campo direito. Agora o Gerrard, é engraçado que o Gerrard é até mais rápido que esse Seedorf, tem mais finalização, tem mais passe, perde na condução, ganha na defesa e ganha no físico, ele ganha em quase tudo. Vai ter cartinha, só que ele joga só de meio campo central e volante. Tem dedicação alta no ataque e na defesa e ele tem dois playstyle plus aqui de passe, que é o passe direto e o passe guiado. Beleza, vai ser o nosso meio campo central aqui, começamos bem hein mano. E isso já, 4 Icons e 1 Icon Futura Estrela. Icon Futura Estrela nem faz muito sentido né, porque o cara já tá aposentado, mas enfim, vocês entenderam né. E a gente tem que ter cartas diferentes mesmo pra deixar o jogo mais legal aqui, principalmente no draft. Vou pegar esse volantão aqui e vamos ver se a gente consegue mais cara. Pô, o Ronaldinho Gaúcho seria louco. Pera aí, que cartinha doida é essa? Calma que apareceu um monte de carta boa aqui que me deixou até maluco. Pablo Barrios, craques do futuro, mas... Ah tá certo, Pablo Barrios tava ali na lista que a gente viu no início né, eu pensei que ele não tava ali, eu falei ué, da onde que vem esse Pablo Barrios? Não, mas ele tem aqui ó, cabeça fria de playstyle plus e tem dedicação alta no ataque e na defesa, 87, meio campo central ali. E tem uma boa condução, tudo acima do 80 na real né velho. Cara, cartinha interessante também, a Roran até mais papelona e a Bom Mati nem se fala né, mas eu vou pegar ele porque é o evento da hora. Já conseguimos dois mano. A carta ficou muito da hora, o design da carta ficou muito da hora. Uh, toma, toma, draft tá bom hein, é dia pra montar draft hoje hein, é dia pra montar draft. Coisa linda, Ruger. Zaga tá ficando boa, vamos ver se a gente consegue bons jogadores na lateral. Bom, a primeira lateral aqui já deu ruim familiar, mas sabe o que vai dar bom? É se você deixar o seu like, também a sua inscrição no canal, caso você não tenha feito isso ainda. Bom, na lateral esquerda eu vou pegar também essa jogadora, os laterais precisamos melhorar. E no gol deu bom, temos o Alisson aqui, ele é titular desse time. A gente tem um time quase pronto né, se a gente conseguir dois laterais e um volante, eu vou ser a pessoa mais feliz desse mundo. Coleiro reserva, vamos pegar aqui este jogador, agora é lateral, tem que vir lateral bom do Ney. Isso, 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 coisa linda tá, coisa linda. Cafu já entra na direita, agora é um lateral esquerdo e eu nunca peço mais nada pra você. Tá, deu uma melhoradinha, mas na verdade ficou igual né, então deixa aquela jogadora mesmo. É, precisamos de outro lateral ainda. Dá-lhe meio campo hein, vambastem velho. Cara, se ele fizesse o meio campo central ia ser lindo tá. Vou pegar ele, deixa eu ver, tem um Teles aqui no meio campo central. Será que eu vou de Teles velho? Tem até a brasileira aqui ó, a cartinha nova dela, Jayce joga no Manchester. Não conheço mano, é que cartinha doida hein cara. Pô, gravíssimo. Eu posso fazer, talvez, botar um dos dois ali de volante, o Gerrard ou outro moleque do Atlético de Madrid. E botar aqui velho Teles. Mas eu queria o Bastem, mas o vambastem não faz a meiuca central. Hum... Então vamos de Teles, vai. Faz aquele esquema aqui ó. A gente consegue outro volante, a gente troca ali, traz o Teles pro banco. Não sei, a gente inventa alguma coisa. Aí ó, Pedro pô. Já dá mais uma melhorada. E esse Pedro aqui é novo. É o que saiu aí há uma semana, pô. Tem dois PlayStyle Plus. Então a gente tá bem servido, de passe, né? É um meio campo bem criativo, com o Gerrard e esse Pedro aqui. Os dois tem vários PlayStyle Plus de passe. E seguimos. Veio... Uuuuh... Vou desola hein. Mais por conta dos PlayStyle Plus mesmo. Por isso que o Puskas ficou de fora. Cara, o draft insano. Duas cartinhas de futuros craques, futuras estrelas. E agora essa reta final, com certeza, a gente não vai conseguir mais nada que presta. Faltava um lateral esquerdo. Aí a gente ia ser muito feliz. Aí ó, mais um pequeno upgrade aqui na esquerda. Vai. Pouca Carmona. Puskas, de novo. A cartinha dele agora é melhor. Muita opção boa no ataque, né? Que isso? Caramba, velho. E agora? Será que a gente vai de gulitão? Pô, mas eu quero testar o Pedri. Eu quero testar o Gerrard. Com todo respeito. Mas aí eu poderia fazer um meio campo sensacional. Eu estaria... Ah, velho. Não. Cara, eu vou deixar... Dessa vez eu vou deixar o gulitão. Vou deixar o gulitão. Vou pegar o Cruyff que eu quero testar esse meio campo. Quero testar os dois jogadores ali, futuros craques. E quero testar esse Pedro que eu não joguei ainda. O gulitão eu já joguei várias vezes. E o Cruyff eu já joguei várias vezes. Mas aí vai ser eliminação mesmo. Vou eliminar o gulitão e vamos pegar o Cruyff. E a gente vai poder fazer um esquema aqui no ataque que eu estou pensando. Fechamos com o Félix. Boa cartinha também na esquerda, pô. Cara, esse draft foi muito bom. 4-3-3, falso 9. Braba. O que a gente pode tentar fazer é isso. Bota o Cruyff ali. O Henry joga de ponta, se eu não me engano. Ponta esquerda. E aí o mexicano vai para o banco. Promete o time. Vai dar certo? Não sei. O Jairzinho é brabo. A zaga está brabo. Atrás esquerda é o ponto mais fraco do time. Tem um Puskas ainda. Cara, esse Puskas está aparecendo direto. Mas tem o Cruyff ali. Mano, o Cruyff é muito brabo. A gente tem o Zola aqui. Ai, com o Tote. É absurdo. Tem o Teles também, que é uma cartinha bem interessante. E o próprio Sanches, que eu tirei. E o Félix. Então foi um draft bom, pô. Pensei que ia dar até 91 de classificação. Não foi. Não foi. Não chegou a 91. Agora deixa eu ver o negócio, né? Quem tem o maior poder defensivo aqui seria o próprio Gerrard. Ele tem 85 de físico e 80 de... Não. O jogador mais defensivo aqui é o próprio Pablo. Então deixa o menino de volante. Incansável também, né? Então vamos ver o que a gente consegue. A gente tá bem de entrosamento. Peguei qualquer treinador. O Xavi, que é um ex-bom, excelente, craque da bola. Treinador, ele tá lutando ainda com o elenco do Barcelona. Mas o elenco do Barcelona também não ajuda muito. E é isso. Vamos ver o que rola. Enquanto eu procuro o time, deixa eu mostrar pra vocês os futuros craques icons, tá? São esses jogadores. E olha esse Ronaldinho 95, mano. Maldinho 94, Roberto Carlos 92, Runei, Gerrard, Seedorf, Petit e Crespo. Conseguimos já o Gerrard. A gente apareceu no Seedorf também. Mas, cara, o Ronaldinho Gaúcho virou agora um sonho daqueles. A gente vai atrás dele. O time já vem bem. Boa, tabelinha. Olha o Cruyff. Olha o Cruyff. Ai, ai, ai. Rapaz, que passe foi esse, filho. Ai, o Cruyff dominou mal a bola. Ih, o cara tá viajando. Deu certo ainda, vai entender, né? Caramba, deixou no chão agora, hein? Boa bola do Pedro. Tá jogando bem o Pedro. Henry usou mal. Boa bola. Vai, Henry. Vai, Henry, faz o gol. Ai, mano, perdeu o gol, velho. O que que é a Olga e o Caramona? Ah, não, é a Bright aqui. Toma. Ai, pegou. Apesamento dela de novo. Toma. Ah, velho, vai pegar todas, mano. Ai, ai, ai. E o Alisson? Não. Rapaz. O Gerrard é brabo, tá? Olha só a bola do Gerrard. Olha a bola do Cruyff. Quer dizer, pro Cruyff. Nossa. O Gerrard e o Pedri. Apelões demais nos passes, tá? Primeiro lançamento perfeito do Gerrard. Depois o passe em profundidade do Pedri. E aí, a qualidade do Cruyff. Pedro. Vai passar no meio. É a Bright, tá? Fala. Ai. Eu já ia ficar muito pistola, mano. O chutinho que a Bright deu. Ah, filho. Calma, calma. Cortou tudo aqui e foi embora. Mano. O chute que a Bright deu não dá, né, Bright? Enche o pé ali, cara. Eu pertei, tipo assim, não pra chutar fraco. Chutar um chute. Normal. Vai vencer, o cara desistiu, vai. Olha o gol que o Henrique perdeu também. Ih, rapaz. Esse Vini Júnior aí que eu queria testar, pô. Time brabo, hein. Pô, bola. Ai, Gerrard. O domínio dele foi lento. Pô, bola. Pô, Henrique. Golaço. Golaço. Agora o Henrique mostrou o futebol que eu espero dele. Hum... Sozinho. Hum, golaço. Tudo igual. Esse Vini Júnior é muito ligeiro. Vocês viram, né? Dominou ali, pronto. Dentro do gol. Olha o Henrique. Tá com vontade. Não, Henrique. Depois de tá ganhando, pô. Já tava com o corpo na frente e perdeu. Não, perdeu na velocidade. Nossa, que bola. Tomamos. Vini Júnior acabou com a gente dois lances. Dois a um. De novo o Vini Júnior, ó. Aparecendo em todos os cantos do campo. Aí ele se atrapalhou. Capu com ela. Boa. Jairzinho. Passa pro Capu. Boa. Não deu pro Cruyff. Mais gol, Cruyff. Toma. Cruyff. Sempre ele. Dois a dois. Cara, é isso que não pode acontecer, ó. Deixar o Vini... Mano, sozinho ele destrói. Jogadaça. Ah, não deu. Boa. Cara, o Vini Júnior, ele tá imparável. Meu time não tá conseguindo achar ele. Tomamos, hein. Nossa, quase. Lá vem ele de novo. Botou na frente. Perdeu, mas... Mano, é muito apelão. Ai, não acredito que eu fiz isso. Nossa, o presente que eu dei, mano. Tá maluco, cara. Tô maluco, velho. Vai, Jairzinho. Vai, Jairzinho. Vai, Jairzinho. Nossa, que defesa, mano. Que milagre, velho. Bright. Ah, Bright. Lá no segundo andar. Brilhou, hein. Brilhou e não foi pouco, mano. Golaço. Ai. Será que tava impedido, mano? Tudo bem que foi na trave. Mas o juiz acabou ali na hora que a bola tava indo pro gol. Lança estranha. Brilhou a bola. Edri. Poxa, esse Ederson tá catando tudo. Faz umas defesas, tipo, impossíveis, mano. Olha o Vini Júnior, ó. Meu Deus, mano. O Vini Júnior ali é um monstro. De novo o Vini Júnior no meio. Não dá pra pegar. Sério, mano. Não dá pra pegar o Vini Júnior ali. Bate, bate, cruzado. Ai, bateu mal, Henrique. Bom cruzamento. Não, não foi bom cruzamento, não. Ai, de novo. Nossa. Que droga esse... Essa bola no meio dele, mano. No meio da zaga. Me quebra. Vai, Jairzinho. Boa. Finalmente. Finalmente o Ederson não fez o milagraço impossível. Faltou o milagraço nosso, do Alisson, do nosso time, né? Troif. Ai, que mentira, cara. Que bola é, velho? Vai pegar tudo em outro lugar, mano. Ó, por que que ele não pulou, velho? Muda tudo. Faz a inversão pro outro lado. Ah... Para, Jô. Para, Jô. Para, mano. Para. Passaram a mão aqui, hein, hein. Mano, primeiro aquele milagre do Ederson no final. Cara, o que o Ederson fez de milagre? Tipo assim, milagre absurdo? Não tá escrito, velho. Ah, cadê a nota do Ederson? Cadê? Deixa eu ver aqui. Cinco só? Mano, de nove finalizações, oito foram no gol. Ele fez quatro defesas, mas milagres, assim, tipo assim, impossíveis. E no final ele fez um cruzamento, o Henry simplesmente não pulou. Não pulou, tipo, o jogo desativou. Parece que não era pra empatar o jogo, tá ligado? Jogaço. O Vini Jr. destruiu ali a minha defesa no meio. O cara jogava bem também, né, mano? Metia aqueles dribos no meio, impossível de pegar praticamente. Mas nosso time batalhou e dava pra sair com o empate e levar pra rogação, hein. Numa dessa até ganhar. Ah, porque a gente criou bem demais. A gente criou bem demais. Não conseguimos o Ronaldinho Gaúcho, mas a gente vai caçar ele também. E é isso. Tamo junto e até mais.